Gente, vocês sabiam que vocês não precisam, na verdade não é pra vocês bloquearem o e-mail se o seu celular foi furtado, perdido ou roubado? Pois é, eu vou contar pra vocês por que vocês não devem fazer isso. Vamos lá, depois da vinheta. Bom pessoal, antes de tudo eu queria pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal se você é novo e gosta do nosso conteúdo. Deixe o seu like também que é muito importante, que ajuda no engajamento desse vídeo. E já vá comentando aí na seção dos comentários se você já teve alguma vez um celular perdido ou roubado e você conseguiu encontrar. Como você conseguiu encontrar? Conta pra gente aí na seção dos comentários. Bom, deixa eu comentar pra vocês, com vocês, sobre o porquê vocês não devem bloquear o e-mail do aparelho que é, na verdade, o serial. Todo aparelho que você compra vem com esse serial, esse e-mail aí. O serial 1 e o serial 2 quando o aparelho é dual SIM. vem descrito na caixa do produto, na nota fiscal e também no próprio aparelho. Quando você pega o aparelho, o teclado do telefone e digita aí, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, aparece esse serial. Então eu tô até colocando de longe aqui pra vocês não visualizarem, né? Ficar meio embaçado pra vocês não visualizarem, porque vocês não podem compartilhar esse número de e-mail com outras pessoas aí, muito menos na internet. Então aparece esse serial, né, que é seu e-mail. Então por que vocês não devem bloquear esse e-mail? Vocês não devem bloquear pelo simples fato de que a chance de você conseguir recuperar ou localizar seu celular diminui quando o e-mail é bloqueado. Quando você não deixa bloqueado o e-mail e bloqueia apenas o chip, até aí tudo bem. Porque quando você vai fazer o BO, vai registrar queixa, o policial lá, se for de boa vontade, ele consegue recuperar seu celular apenas com o número de e-mail. Vocês sabiam disso? Eu já contei um caso aqui no canal, um vídeo específico, contando como um dos nossos seguidores conseguiu recuperar seu celular Xiaomi roubado, mesmo sem a conta Mi, apenas com o serial, o número de e-mail do aparelho. Porque ele já tinha um parente que era policial, esse policial conseguiu entrar em contato com a operadora. E o que é que ele fez? A operadora passou a informação pro policial de qual chip foi inserido naquele aparelho com aquele e-mail, com aquele serial. A partir daí, ele conseguiu verificar o número que estava no telefone, ligar pro meliante que estava com o aparelho dele que foi roubado anteriormente, e assim conseguiu recuperar. Então, é esse o fato de que vocês não precisam bloquear o e-mail. Porque quando você bloqueia o e-mail, o que acontece com o aparelho? Ele funciona normalmente, você consegue utilizar a câmera, baixar aplicativos, essas coisas todas, reproduzir música também, ele só não vai conseguir alcançar as redes das operadoras. Ele fica sem sinal. Ou seja, você não consegue fazer uma ligação pela operadora. Mas você consegue tranquilamente fazer uma ligação através do WhatsApp com o Wi-Fi ativado. Então, o aparelho fica limitado nesse ponto aí. Ele não consegue alcançar as redes de dados das operadoras. Da Claro, Tim, Vivo e Oi, e por aí vai. Então, é isso. Nunca bloqueie o seu e-mail se o seu celular for roubado, perdido ou furtado. Beleza? Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.